Oi, tá vendo tu? Lá vem a gente. Vamos lá, vamos embora, vamos embora que assim é bom de aprender. Olha aí, a questão agora trata de quê? Sobre os seguintes sistemas. Lembra que é o sistema, né? É tudo que a gente observa. É correto afirmar. Ele quer saber o que é homogêneo e o que é heterogêneo. O que é um sistema homogêneo? É aquele que tem uma única fase. E é heterogêneo, mas de uma fase. O que é fase? Fase é o que a gente vê. Água mineral. Água mineral tem água e sais minerais. Tem cloreto, brometo, tem um grado de sal ali dentro. Você consegue ver? Não, você só vê a água. Então é uma mistura homogênea. Agora, se eu te der água e areia, tu consegue ver a água? Consegue. E a areia e venda. Consegue. Então é uma mistura heterogênea. É quando eu consigo ver mais de uma fase. Guga, e ouro? O que é ouro? Ah, lembra que a gente falou ouro? Ouro, A-U, ó. A-U, ouro é um elemento químico ouro, né? Água mineral. Água mineral é água mais o quê? Sais minerais. Tá certo? Depois tu pega e olha o rótulo da água mineral. Vai ter lá cloreto, brometo, iodeto, é um bocado de sal. Tá? Terminou em eto, é sal. Então, água e sais minerais. Mas você não vê. Você só vê a água. Então, é uma mistura o quê? Muito ótimo. Homogênea. Parabéns, viu? Eu gosto de ver assim. Água e óleo. Você consegue ver a água? Consegue ver o óleo? Quem fica boiando? O óleo. Por quê? Porque ele é mais leve. Ou seja, ele é menos denso. Hum, quem é mais leve é menos denso. Quem é mais leve é menos denso. Quem é mais leve é menos denso. Mas eu consigo ver. Então, é uma mistura heterogênea. Por quê? Heteró? Diferente, né? Heterogênea. Você vê a água e vê o óleo. E o ar? Toda mistura de gases é homogênea. 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 Então, é uma mistura homogênea. Sabe por que ela é homogênea? Porque quando você tem uma mistura de gases, você não consegue ver os gases diferentes. Você não vê nada. Eu estou olhando aqui. Mas tem. Tenho certeza que tem. Então, é uma mistura homogênea. Então, bora ver. É correto afirmar. 2 e 4 são homogêneos? Eita, já respondeu. São verdadeiro. Letra A. Mas bora ver se tem as outras, né? 3 e 4 são heterogêneos? 4 não é heterogêneo. Toda mistura de gases é homogênea. 1 e 3 constituem misturas? Não. O ouro é somente o elemento químico. Aí ele diz. 1 e 2 representam substâncias puras. 1 sim, né? Porque o elemento químico é puro, né? Agora, água mineral? Não. Água mineral é uma mistura. E letra E. Apenas 2 é uma substância pura. Não, né? Então, 2 não é uma substância pura. 2 é uma mistura. Então, a resposta é a letra A. A. Tá vendo? Quando tu for médico daqui a algum tempo, tu lembra dessas aulas. Quando tu já estiver lá. Vai ser uma médica também. Já tá lá lembrando da aula. Certo? Não se esqueça, viu? Tudo começa por aqui. Vai.